Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. E hoje aqui é meio que um bate-papo aqui, o assunto vocês já sabem é sobre o uso de hack. E antes de começar o vídeo eu queria aqui fazer uma pesquisa com vocês. Como que vai ser essa pesquisa? A pesquisa vai ser o seguinte. O like e o dislike vão ser pra medir aqui a quantidade de pessoas que tem hack, que usa hack ou que não usa hack. Como a galera vai dizer que eu tô mendigando like, eu vou fazer o contrário, certo? Eu acho que a minoria que usa hack, é o que eu acho. Então eu vou pedir pra galera que usa hack atualmente. Não quero saber quem já usou, quem não usa mais. A galera que atualmente usa hack dá like. Quem não usa hack, que eu acho que é a maioria dá dislike, beleza? Pra mim não importa. Ah, vai dar mais dislike, não sei o que. Pra mim não importa, não faz diferença no vídeo, beleza? Então vamos fazer assim. Quem usa hack vai dar like. E quem não usa hack vai dar dislike. Eu quero saber aí mais ou menos o percentual. Eu sei que tem mais ou menos umas 30 mil pessoas que assistem o vídeo. Vamos ver em 30 mil pessoas quantos usam hack e quantos não usam. Eu quero que todo mundo vote galera, beleza? É muito importante pra gente saber aí, pra ter uma noção. Tranquilo? E outra coisa, você que tá com receio de votar like ou dislike, galera, não dá pra saber quem deu like, não dá pra saber quem deu dislike, beleza? Então fiquem à vontade. Se você usa hack, cara, seja sincero. Ah, eu uso hack, eu vou tacar o like aqui e eu quero saber quantos também usam hack. Se você não usa hack em um jogador limpo, parabéns, pode dar o dislike, beleza? Então vamos pro assunto agora, a gente já enrolou demais. Vamos pro assunto. Galera, o seguinte, hoje o intuito desse vídeo é tentar abrir os olhos da galera que usa hack atualmente, certo? O que que acontece? Tem dois tipos de pessoas que usam hack atualmente, pelo menos na minha opinião. Isso tudo aqui que eu tô falando no vídeo, galera, é minha opinião, beleza? Essa hashtag nãousehack é um grupo que a gente criou de vários youtubers, pequenos, grandes, médios, não importa. O importante é abraçar a causa, que é um CF melhor, beleza? Então o intuito desse vídeo é abrir os olhos da galera que usa hack. Então vamos lá. Tem dois tipos de hackers, na minha opinião, claro. O primeiro é o que paga de bonzão, que finge que é o fodão e tal, que mata todo mundo, que é bom, que fica fingindo, né? Aquele cara que finge que é um bom jogador. E o outro é aquele que estraga a sala, aquele que entra a vara na parede, que faz aquela porra toda que sai voando. Esse aí é o mais desgraçado que tem. O outro é sujo, ele finge e tal, mas esse que estraga a sala, pô, dá vontade de dar um mocão, filho. Dá raiva, sinceramente dá raiva. Dá raiva de jogar quando esses caras estão na sala. Mas os dois são ruins, então não vamos entrar nesse mérito. Vamos lá. O primeiro que paga de bonzão, mano, é questão de tempo da galera te descobrir. Ah, cara, eu uso hack VIP, eu sou foda, eu nunca vou ser detectado. Cara, no top 100 ontem, caíram quase 70 com uso de hack. Desses 70, uns 30, 40, era na cara de pau mesmo. Os caras saiam na voadora, saiam voando, saiam atirando pela parede, faziam a porra toda. Mas os outros eram fingindo, galera. Ah, eu sou fodão. Pá, matava ali, pá, mirava ali e era um bonzão. Entendeu? Então é questão de tempo de você ser banido. É mais difícil? É mais difícil. Não vamos... Ninguém aqui é bobo. Claro que é mais difícil a Z8, o Xincode pegar um programa pago do que um programa free. Claro. Como é que o sistema da Z8 funciona? Ele pega o hack, vamos dizer assim, o hack free. Ela pega o hack free, ela vai, analisa como é que ele funciona e bloqueia ele no sistema. Como é que ela pega o hack pago? Do mesmo jeito, ela vai ter que comprar, ela vai ter que pegar, analisar como é que ele funciona e bloquear. Então, claro que o hack pago é mais difícil de ser pegue. Mas é questão de tempo. Entendeu? É questão de tempo. Vai demorar mais tempo? Vai. Mas vai pegar do mesmo jeito. Então, galera. É o seguinte. A minha dica é o seguinte. Cara, não usa essa porra. Não usa. Vai fazer um curso tático aí, se você quer ser o fodão. Se você já é um cara... Esses caras que fingem já são caras bons, cara. Você pensa que é só cone, que é só noob, que é só cara ruim que compra hack pago? Não. Tem cara bom que compra hack pago pra fingir que tá jogando bem. Pra fingir que tá jogando melhor na realidade, entendeu? O cara já é bom. Tem um PC bom. Ele joga bem. Mas ele quer ser melhor. Então, pra ele ser melhor, ele compra um hackzinho lá e fica fingindo. Pá, pá. Eu sou bom, sou foda, eu melhorei. Entendeu? Então, a minha dica é essa, bicho. Faz um curso tático desse aí. Tem 50 mil negros fazendo aí. Tem Brunão, tem Vini, tem os caras da BD. Tem um monte de gente aí fazendo. Ah, não tem o dinheiro. E como é que tu compra hack pago, filho? Como é que tu compra hack pago? Não é com dinheiro, não? Tá comprando como? Tá trocando em dots, é? Não sei como é que os caras tão fazendo. Mas beleza. Ah, não. Eu uso hack free, eu não tenho dinheiro. Cara, tem YouTube. O YouTube ensina tudo, cara. Como ruxar a bomba, como defender, como treinar individual, como fazer 5 mil por dia. Os caras ensinam tudo. E se não tiver, você vem aqui no canal, comenta aí, porra. Cara, eu quero uma série que me ajude a melhorar. Eu sou um merda. Eu não vou saber ensinar nada pra vocês. Mas eu conheço o Vini. Eu conheço um monte de gente. Os caras do competitivo que não vão se negar, não, cara. Fazer um vídeo do animal mesmo. Tá fazendo umas séries no canal dele. Ensinando como jogar ranked. Como jogar no mapa tal. Como plantar C4. Entre outros YouTubers que tem também, entendeu? Então, se você quer fazer isso, vamos fazer, cara. Eu chamo o Brunão. O Brunão ensina como é que tu treina com teu time. O Brunão pode te ensinar como é que tu treina individual e tal. Pode ajudar, entendeu? Fazer tipo de smoke e tal. Tem muita gente, cara, competitiva, que quer ajudar a comunidade, entendeu? Tem muita gente que quer ajudar a comunidade. Já esses outros caras, esse outro tipo de hack. Que chega matando todo mundo pela parede. Que farra porra toda. Esse cara, das duas, uma. Ou ele não tem PC pra jogar o jogo e quer só zoar. Ou ele não gosta do jogo. Eu não entendo. Esse cara que sai zoando tudo. Eu, sinceramente, não entendo esse cara. Porque ele é o que mais fode a comunidade. Ele é o que mais fode a comunidade. E ele é o que pega mais rápido, cara. É o que é banido o IP. Ah, tem como burlar. Tem, mas o cara se foge. Tem que ficar usando programa, a porra toda. Cara, não vale a pena o negócio desse, cara. Joga limpo. Joga tranquilo, de boa. Upa uma conta. Sem medo de tomar banho, entendeu? Cara, tem tanta coisa pro cara fazer. O jogo é tão legal, cara. O CF é um jogo muito bom, velho. Muito legal. Dá pro cara se divertir. A jogabilidade é muito boa. Ah, o gráfico não é bom. Realmente não é tão bom, não. O gráfico. O gráfico do CF não é bom. Comparado a outros FPS não é bom. Mas é um jogo bom, cara. De se jogar, entendeu? Um jogo divertido. Dá pra você fazer clã. Jogar com os amigos. O cara que usa esse tipo de hack sai matando parede. Ele joga sozinho. É aquele cara que tá ali, ó. Sozinho no PC e tal. Com medo porque ele não quer sair descoberto quem é. Ele é um fodão na sala. Mas no ao vivo aqui ele é um merda. Ele se esconde. Ele finge. Ele joga sozinho com medo da galera descobrir que ele é aquele pau no cu que tá acabando com a sala, entendeu? Então, galera. É o seguinte. A minha mensagem hoje é essa. Você que tá usando hack, cara, nunca é tarde. Nunca é tarde pra você parar de usar essa porra. Isso não vai te levar a canto nenhum. Tu não vai evoluir em nada no jogo. Se tu quer ser um cara bom, tu quer ser um cara fodão, tu tá fingindo usar hack porque tu quer melhorar. Vai nessa onda, velho. Assiste vídeo no YouTube. Faz esse curso desses caras aí. Os caras são muito bons. Ah, eu quero jogar competitivo e tal. Vai nessa onda, velho. Todo mundo pode aprender, velho. Todo mundo pode melhorar. Todo mundo pode evoluir. Todo mundo é capaz. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muita gente vai xingar aí que esse vídeo aqui não vai dar em nada, que não sei o que e tal. Mas eu tô fazendo a minha parte. Eu sou parte da comunidade. Como todos os youtubers, como todo mundo que tá assistindo aqui. Todo mundo é parte da comunidade. Então depende da comunidade de mudar. Então é isso aí que eu queria deixar pra vocês. É nós. Tamo junto. Tu não esquece de dar o like ou dislike aí na pesquisa. Porque eu quero saber. Eu sinceramente quero saber. Porque como que a comunidade tá, né? Eu não quero saber quem já usou. Quem já usou não importa. Se já parou, show. Beleza. Melhor ainda. Mas eu quero saber quem hoje atualmente usa essa parada. Quem usa o hack hoje. Quantos, né? Quem não. Eu não vou saber quem. Eu quero saber quantos. E comenta aí o que é que você achou. Comenta aí o que é que poderia ser melhorado. Na comunidade, no Crossfire, na Z8. Deem dicas, galera. Cara, tudo que vocês comentam aqui. A gente leva pros GMs. Tudo, 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 tudo. Ah, cara. Poderia fazer um sistema tal. A gente... Cara, isso aí é da hora. Vamos pegar essa ideia aqui e vamos levar pros GMs. A gente leva. Cara, eu falo. O Iron fala. O Silvio. Todo mundo fala. A galera pensa que a gente que tá aqui na Mod Review não fala nada. Ah, não. Os caras não falam. Os caras são vendidos. Não sei o que. Porque, cara, a gente fala tudo pra eles. Todo dia a gente fala. De bug, de erro, reclama, tenta melhorar. Entendeu? Mas o processo é lento, galera. Tem que ter paciência. Mas a empresa tem a boa vontade também. Também é vantagem pra eles ter um jogo limpo. Ter um jogo bom de se jogar, entendeu? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que é youtuber pequeno, grande, médio. E quer fazer um vídeo assim pra convencer os teus inscritos a parar de usar essa parada, cara. Faz também. Isso é uma boa. Ah, eu só tenho 50 inscritos. Não vou fazer diferença. Se você conseguir tirar um hack do jogo, você já fez a diferença, entendeu? Você já abre a mente dessa galera. Então é nóis. Tamo junto. Não esquece aí de votar. Nem de deixar o like. Não esquece de votar e comentar o que você achou. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.